Kylie Jenner é a caçua do clã Kardashian e é impossível ignorar uma figura tão onipresente em nossas vidas. Seja no meio das fofocas, nas notícias ou nas redes sociais, a bonita tá ali, ó, sempre presente. Pensando nisso, a gente trouxe hoje curiosidades babadeiras sobre a morena. Já chega aqui com a gente, meus amores, já chega aqui, que hoje o negócio tá bom. Kylie é a mais nova da família Kardashian e antes de eu contar mais coisas sobre ela, vou explicar uma dúvida muito frequente que é a seguinte. Se ela é Kardashian, por que o sobrenome dela não é Kardashian, tipo a Kim Kardashian? Então, resumão rápido, Kourtney, Khloe e Kim Kardashian são frutos do primeiro casamento da Kris Jenner com o Robert Kardashian, advogado famoso, que já faleceu e que ficou muito conhecido por ter trabalhado no caso do O.J. Simpson. Depois da morte do Robert, Kris casou de novo com o Bruce Jenner, que hoje é conhecido como Caitlyn Jenner. E ali, nesse casório, ela teve mais duas filhas com o ex-atleta, que foi a Kendall e a Kylie. Entenderam? Fechou? Bom, agora vamos ao que interessa, que é falar e conhecer mais de Kylie. Eu, ali ó, já começo falando o quê? De aqué, de din-din, de money. E por que, em 2019, a caçula, de acordo com a Forbes, se tornou a pessoa mais jovem a se tornar uma empreendedora bilionária? Aos 21 anos, sua empresa, a Kylie Cosmetics, que existiu desde 2016, fez com que ela entrasse para a lista das 60 mulheres empreendedoras mais ricas e é a mais jovem entre todas elas. Só em 2018, para vocês terem uma ideia, a empresa dela já havia vendido 600 milhões de dólares, ou seja, 2.4 bilhões de reais. Vocês provavelmente devem ter visto a Kylie pela primeira vez ali, ó, no reality que deu a relevância que a família Kardashian tem hoje. Mas vocês sabiam que ela já tentou ter o seu próprio programa, seu próprio reality ali solo? Pois é. Em 2017, o Entertainment, mesmo canal que passa, né, que transmite o reality da família toda, lançou o Life of Kylie, que em português fica A Vida de Kylie. Mas o rolê todo só teve uma temporada, já que não deu tão certo ali, ó, não teve tanto aoê quanto todo mundo esperava. E se engana quem pensa que, mesmo sendo exposta na mídia desde sempre, a Kylie já se acostumou com todo esse paranauê envolvendo a sua vida. Em entrevista para a revista Interview, ela confessou que sofre de ansiedade e que por muito tempo perdeu o sono porque entrava numa paranoia doida de achar que haviam publicado algo ruim ao seu respeito e ela tinha que acordar, tinha que conferir se era verdade ou se era só uma nóia dela. Doido, né? Meio tenso. E por falar em exposição, Kylie entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, em 2018. O motivo, assim que publicou a primeira foto da filha, a Stormi, fruto do seu relacionamento com o rapper Travis Scott, a foto se tornou instantaneamente a mais curtida do Instagram na época, alcançando aí 15 milhões de likes. Postou ali, ó, uma fotinho, 15 milhões, Guinness Book. Maravilha, né? Atualmente, aqui, ó, pra nós, há uns boatinhos de que ela tá solteira, rolou um papo aí de traição da parte do Travis Scott. Travis que, inclusive, está confirmado no Lollapalooza 2020. Tinha um lance que ele tava com as costas prejudicadas, mas até 2020 ele vai sarar, vai se apresentar aqui. Travis, queremos você aqui, hein? Enfim, vamos ver pra... vamos esperar pra ver a próxima novidade sobre o Travis, sobre a Kylie, sobre a filha deles, que a gente fica ali, ó, nas redes sociais acompanhando. Não tem jeito. A gente não consegue ignorar. E você aí, que está me assistindo neste momento, qual que é a sua Kardashian preferida? Vocês acompanham a vida das Kardashians? Segue alguma delas nas redes sociais. Já comenta aqui, ó, já curte, já compartilha. Fica com a gente que todo dia tem vídeo novo e a gente se vê no próximo. Fui!